E aí galera, estamos começando mais um Treta Rock Show E primeiramente eu gostaria de agradecer aí pelos 4 anos de programa Hoje o Treta completa seus 4 anos E olha só Essa torta de chocolate maravilhosa que a dona Neuza, mãe do Samuka, guitarrista da Play Sound Preparou aí pro Treta E eu gostaria de agradecer, claro, a todos vocês que me ajudaram nesses 4 anos de programa Todos que participaram do programa, todas as bandas Enfim, todo mundo que dá um like, um joinha e compartilha Muito obrigado E assim No programa de hoje Nós vamos apresentar O lançamento da segunda coletânea Rock Santa Cruz 2017 Vejam só E se você quiser uma coletânea ou ainda tem algumas cópias Então você dou um brinquedinho e a promoção vai até uma semana antes do Natal Que eu vou estar entregando os brinquedos E então você manda uma mensagem aí que eu te entrego uma coletânea Você dá um brinquedo e depois esses brinquedos serão doados Então pessoal, muito obrigado E confiram aí o Treta Rock Show, lançamento da coletânea Rock Santa Cruz 2017 Falou Pizzayu, velho Começou numa noite de verão Aí galerinha do Treta Rock Estamos aqui no segundo lançamento da coletânea do Rock Aqui eu estou com uma figura ícone da cidade Que gostaria de perguntar para ele o que você acha do festival E se você vai tocar aí hoje É importante o festival, né, para apoiar as bandas aí da cidade Eu não vou tocar, mas estou aí Vários amigos aí da cena Vim fazer uma parceria e apoiar Pode crer E o que você gostaria de deixar de recado aí para o pessoal que fez essa coletânea do disquinho aí Continue mantendo a cena sempre ativa e nunca desistam dos seus sonhos É isso aí, gostaria de dizer mais alguma coisa? Dá-lhe grêmio Aí galerinha do Treta Rock, do Kika Paola Que representa nós na Gazeta também lá E eu gostaria de perguntar para ela o que você acha da tarde aí? Ah, meu, é legal a gente trazer o rock para o meio da cidade, assim, o centro Uma galera que talvez goste de rock, mas não conheça o pessoal da cena Que não vai nas festas e tal Pode chegar aqui e conhecer as bandas Pode pegar a coletânea ou vir em casa, assim, é massa E o que mais você gostaria de deixar de mensagem aí para o pessoal? Ah, curtam a página do Portal Gás Curtam a página do meu blog, chama Blog Uma Leitora Quem tem banda, quem canta, que quer divulgar o trabalho Manda um e-mail para mim, vamos conversar A gente pode fazer uma matéria, de repente, um negócio Todo mundo que é da cena aí sabe que eu dou uma mão em tudo que eu posso E nessa iniciativa aí do CDzinho que o Top fez aí para a galerinha do Treta Rock Que é aí com as bandas da cidade O que que tu acha que isso representa para o rock hoje em dia? Ah, meu, é massa Principalmente porque a gente está vivendo um tempo de música só em streaming Só no YouTube e tal Tipo, eu sou uma pessoa moda antiga Eu gosto de ter CD em casa, eu compro CD ainda Tipo, pouca gente faz isso ainda Mas é legal você ter, assim, e tu poder, tipo, para as bandas poder divulgar Levar para a família, dar para a voz, assim, na mão da voz E dizer, olha, vou lançar um CD Isso é lindo, eu acho lindo É massa Então tá Aí galerinha do Treta Tô com o pessoal aqui, muito roots aqui Eu e o Matheus, que somos da Duca Poi Que tamo na coletânea aí lançando E eu queria perguntar por que a gente não vai tocar hoje aí, meu Ah, cara, é problema de idade, assim, sabe Desloquei o ombro aqui, tá Não posso usar palavrão, mas, né, tá ruim a coisa mesmo, tá precária Pode crer, pode crer Infelizmente não vamos poder comparecer nesse evento Mas tá legal, gente Tá muito, até muito emocionante Certo, mas eu só deixo avisado que a gente vai tocar mais vezes aí A gente vai estar 100% e vamos lançar a ideia aí pra galera, tá ligado? Perguntar pro meu primo aqui, o que ele tá achando da tarde, da noite A gente é primo, meu Perguntar pro meu primo aí, que saiu agora Perguntar pro meu primo aí, o que ele tá achando da coletânea de rock aí, que saiu um som da Lunas também aí Ah, eu achei bacana, tá maneiro, né? Cheguei aí no evento agora, tá rolando um som pesado aí da sequela Vamos curtir a tarde aí, eu achei a coletânea uma baita iniciativa Ver as bandas da cidade aí, juntar o som Perguntar pro Isaac aí, o que tu achou da coletânea de rock aí que lançaram em Santa Cruz? Cara, velho, é foda isso aí, né, meu Top ali, cara, é foda, pra caralho Juntar as bandas e fazer toda essa união aí É show, tem que ser, tem que meter O underground vive, né, cara, de uma forma ou de outra, né, meu Aí, pessoal do 30 Rock, tô com o pessoal aqui responsável pela organização do festival E eu gostaria de perguntar como é que é produzir, ajudar o pessoal do rock em Santa Cruz Bom, acho que primeiro é importantíssimo, né, incentivar o cenário da música autoral local E de modo muito especial também o rock, né, e dar uma oportunidade, um espaço pra isso Então o Briga da Praça é um evento que tem uma história já na cidade E aos poucos tem aberto espaço pra que o rock e todas as expressões artísticas tenham o seu espaço Então acho que é uma oportunidade única, né, então E bom que o pessoal também tá aqui na praça hoje, nesse dia, celebrando o rock também, que é importante, né Primeiro que a arte é fundamental e só tem um jeito de desenvolver o país Levando arte e cultura E quando a arte, ela é transgressora na acepção correta da palavra, né É sinal de que a gente também tá querendo outras coisas, né E o Brasil precisa mais do que nunca hoje de um movimento contra o que nós temos, né E o rock é isso, o rock é isso aí Aí, pessoal, tô com o Renato aqui, eu vou perguntar pra ele o que que tá achando dessa tarde de rock and roll aqui em Santa Cruz do Sul Cara, acho que é muito bom pra manter viva a cena sempre, né, cara Aproveitar esses eventos que já tem, do Brick e tal E buscar um espaço sempre pra trazer o rock mais da tona de novo, sabe E a da coletânea aí, o que que tu achou da iniciativa? Pô, cara, muito bom pra dar apoio pras bandas Porque muita banda de garagem também não tem dinheiro pra pagar, pra gravar e tudo E se grava, não tem dinheiro pra gravar um disco inteiro ou pra divulgar Então, nossa, é muito bom essa iniciativa, sabe E aí, guri, o que que tu tá achando da tarde de rock and roll aí? Tô achando legal Tô achando legal? Não acha muito barulhento? Não O que que tu mais gosta de ouvir? Rock Qual o tipo de rock? Tem alguma banda preferida ou não? Tem Qual banda é a tua banda preferida? Kiss Tu gosta muito? Sim Tem camisa deles? Tem Um dia tu vai tocar algum instrumento de rock? Sim, eu toco Qual instrumento tu toca? Violão Violão? Tu quer ser um guitarrista, então? Sim Dá um alô pro pessoal do Treta Rock e diz Treta Rock Show Treta Rock Show Tô aqui com a banda Rastilho Me falem um pouquinho sobre a escolha dessa música pra compor a coletânea Cartas Missionários é um hino dos anos 90 e que reflete muito bem a situação política do país na atualidade Por isso a gente escolheu fazer esse som juntamente com a banda que fez o som, a Carioca Uns e Outros A gente negociou com eles os direitos todos, a gravadora, a editora e esse ano a música é nossa Que a gente vai mostrar pra vocês aí em primeira mão Me fala então pra ti como é que é fazer parte da coletânea Muito importante esse projeto do Top que reúne todas as bandas aqui de Santa Cruz Que estão no circuito há muito tempo expondo o trabalho deles com essa coletânea É uma coisa muito legal pra se fazer O Top tá de parabéns com esse projeto E continue sempre levando o rock aqui de Santa Cruz sempre à frente como eles sempre vêm fazendo Bom, a Rastilho já tá há algum tempo na estrada Bastante tempo, né? E aí me fala um pouquinho, pra quem não conhece a Rastilho, o que é a Rastilho e como é o som de vocês? A gente tá fazendo um projeto bem diferente Eu acho que quem conhece a gente antigamente mudou muito a banda Agora a gente trabalha um eletro-rock Uma batida eletrônica com a pegada ainda do rock A gente tá tentando fazer um diferencial do que tem aí no mercado, né? Então a gente tenta fazer um som bem diferente aí O pessoal que escutar vai entender o que eu tô falando agora E como é que tu achou que foi essa evolução da Rastilho, né? Então que antes vocês tocavam um som diferente Como é que foi pra vocês mudarem um pouquinho o som? Seria alguma batida eletrônica, alguma coisa assim? Pessoalmente falando, assim, foi muito bom, né? A gente tá curtindo muito mais agora do que a gente tá fazendo do que antigamente, né? É uma coisa nova, então é sempre legal, né? Então Mari, me fala um pouquinho como é que foi trazer tantos bichinhos fofinhos hoje Pra ser doado, pras criancinhas em troca desse CD Tu escolheu os teus bichinhos de infância, é isso? Vai dar pra escutar? Foi triste, mas feliz Desapeguei, assim, foi difícil, mas farei criancinhas felizes E tu completou 22 anos, né? A esses dias Me fala um pouquinho dessa tua relação com o rock Que eu sei que tu tá em todos os shows, tá sempre por aí Com 22 anos, curtindo muito rock Nem sei E tu conhece? Tu conhece as bandas que tão no CD, que gravaram músicas? Conheço o Thiago Porto Rasílio A Banca 51, Aluna, Sequela, Play Sound, Tamarindo, Soul Rebel, Avalanche Não, eu só conheço... não, eu conheço tudo Conheço tudo E tem alguma preferida? É Play Sound, né? Play Sound Não, é Avalanche, Avalanche Eu não consigo escolher, tipo, melhores bandas Massa, cara, prazer enorme estar fazendo parte dessa coletânea Mais uma, né? Pro currículo Cara, essa música é o primeiro single do nosso novo disco Primeiro disco, na verdade Que a gente ainda tá produzindo Pra nós, na verdade, é um sonho ter um disco E essa fase que a gente tá vivendo é muito bacana O som foi produzido pelo Alisson aqui em Santa Cruz Com a banda, juntamente com a ajuda de vários amigos De Brasil, em Itajunto e tal Foi masterizado em Miami Assim como o nosso primeiro EP e tal Com o Felipe Schauer, que é um cara que Já fez uns trampos... bom, o cara já tem Grammy Latino Grammy Latino com o primeiro disco da Cristina Aguilera em espanhol Então tem um currículo absurdo, assim A gente tá fazendo o máximo, na verdade, pra Pra buscar um trabalho cada vez melhor, né? E a gente tá muito satisfeito com a qualidade A qualidade desse som A qualidade técnica, né? E com resultado sonorico também Que já vem mostrando um pouco mais Da nova fase, da nossa influência da banda A gente tá muito feliz de fazer parte dessa coletânea também Com esse som, que é o primeiro dessa nova fase da PlaySong Que é o primeiro dessa nova fase da PlaySong E aí Eu acredito em milagros Eu acredito em um melhor mundo Para mim e você Eu acredito em milagros Eu acredito em milagros Valeu gurizada, se você gostou do programa Então curtam, compartilhem E em breve a gente se vê novamente Falou! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Fiz aniversário E aí E aí E aí E aí